Para o DIY de hoje, vocês vão precisar de um molde de triângulo e você pode escolher o papel cartão da cor da sua preferência para desenhar. Eu escolhi o papel cartão com aspecto rústico porque é uma das cores de referência do meu home office. Assim como as cores, você pode variar também o tamanho dos triângulos, mas eu escolhi manter um padrão. Depois disso, você vai usar uma fita dupla face de boa qualidade e você vai colocar as fitas dessa forma nos triângulos para colar na parede. Aí é só soltar a criatividade, você pode fazer de uma cor só ou de duas coisas diferentes. Mas eu mudei também um pouco de textura, eu usei papel camurça rosa. E esse é o resultado final. E se você gostou, não esquece de dar um joinha nesse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar de se inscrever no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.